Seria bom, onde nós também nascemos pela sua família, porque a família tem a base de tudo, de tudo, aquilo que eu sou mostro, graças a minha vida. A palavra é exclusiva a família, que eu sou a família, que eu sou a família, que eu sou a família, de todas as famílias buscadas. de todas as sociedades dentro do modelo a família de José Manal com a corrente existência dirigida ao padre dele com a corrente existência conduzida por outro modelo com a família existência conduzida pela união em uma família existência conduzida a paz em uma família que é capaz de modelar o homem seguro o animado de Cristo é uma família que é capaz de conduzir o ódio para a família de si cada um contrário vai ser uma família perfeita uma família que é sinto uma família que não aceita a palavra dele uma família que não aceita o amor de Deus uma família que não aceita o diálogo uma família que não aceita a paz é uma família que não se guarda na crença do secretário da família não se guarda nisso significa que seria bom se precisassem apenas de nossas vidas para que as nossas famílias sejam dirigidas do autonome de Deus e sejam dirigidas são dirigidas do curador de Deus e assim são dirigidas o sexual cảm que não aceita poke o Seiten o de Deus vãoما o pai 70 mil 700 mil 1800 mil 700 mil 700 mil 700 mil 800 mil 700 mil 700 mil 700 mil 700 mil 700 mil 700 mil 100 mil pois a nova família não lembra o Senhor Se o Senhor não está vivo na minha família está para alguém que está dentro do terra pois, se o Senhor não está vivo na minha família alguém que está construindo a minha família pode ser que o Senhor não conhece a cidade que há a vida e se alguém se vê dentro de outra coisa